MÚSICA 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 i extension A Estela Vista Tá vendo como é que é? Valeu, meu amigo, nós se encontram Fica com Deus, vai pro Recife Não, Paracati Paracati, Aracati ou Paracati Aracati, no Ceará Certo, certo Vai com Deus e boa viagem, nós se vê Nós se encontram por aí Amém É, eu vou sa... isso, por aí, GG Eu vou bem de boinha Aham Eu vou bem tranquilinho Fazendo uma média Uma medinha Fazendo uma média O que é? Vou entrar o agendamento Onde o motorista vai? Ah, tá curioso? Tá curioso? Quer saber? Fica aí, se inscreva Deixa o seu like No momento Saindo da oficina do GG É isso aí Caminhão pronto Graças a Deus Vamos agora Apertar o Bruto Vou ter que sair pra lá Porque aqui tem um Caçambeiro aqui Então vamos sair pra lá Só puxar ali Bora Tchau, calma Que eu tenho um plano Motorista E carregar Senão o dinheiro se acaba Vocês viram aí Vocês viram aí A nossa Peleja Agora Bora que bora Acelera o carro Motorista Olha A onça Seja bem-vinda A mais um vídeo No canal Cláudio Alcântara Motorista Vem com nós Vem com nós Pra nós bater um papo Vem com nós Bora Tchau 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 Música Estamos aqui em busca de um carregamento Um pouquinho de volta no parque com vocês que a trepinação é diferente Dá uma mirada nesse suporte aqui Pra que se não chegar e se vibrar muito Opa, opa, opa Dá uma tremida Saiu a carga, graças a Deus Já tem uma carinha ali já em vista Vai ver qual vai ser Qual o destino, na verdade, nessa carga Tem um volume de caixas, de caixaria Vamos ver pra qual vai ser o destino Carregar a frente Sabem que tem muitos lugares que as pessoas só sabem o destino quando carregam Mas em todo lugar que você tem aquela esmolha Eu conheço lugares aí que você só sabe quando você pega nota Também você vai pro sul, vai pro norte Vai pro sul-deste, né? Vai pro lado dali, lá pra baixo, como se diz, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Outro vai pra cima, sentido nordeste, né? E essa questão de... Você tá onde? Eu tô aqui em cima, aqui no Recife Ah, você tá onde? Eu tô aqui embaixo, Santa Catarina É porque o mapa, ele fala isso, né? Você pega o mapa do Brasil Você vai olhar Pra cima é o nordeste, né? Pra baixo é a região do sul Isso é... Tinha muitos perguntando Eu não fico falando Tanta subida e descida pro rapaz, sei? Eu acho que eu tô aí pra baixo Corrado em si, viu? Não, ainda não É um mapa Você olha no mapa, você vai ver lá que Rio Grande tá lá embaixo Lá na fontinha, né? E o nordeste tá lá em cima Lá beirando o mar também Mas lá pra cima, né? A última viagem nossa foi no Recife E bora que bora, né? Chegar no pátio ali Pegar a careta Pedir até pra um amigo meu dar uma... Passar um pano aqui na carreta aqui pra... Passar um pano dentro do assoalho, né? Nessa viagem vamos dar uma lavada nesse baú Vamos dar uma lavadinha nele na volta, né? Passar ali pra dar uma lavada Dar uma organizada Lavar uma vez no mês, né? Porque lavando uma vez por mês Pelo menos já tá bom, né? Porque, rapaz Se pagar 400 Conta pra lavar 430 450 Se achar 400 ainda é... É na peixicha ainda Não precisa ter muito que não pra carregar Talvez não tenha muito, não Como o cavalinho tava lá no Giovanni, né? Eu tô sem as carretas Tô só do cavalinho, né? Vou deixar as carretas aqui Pra local seguro, né? Tudo de boa, né? Pra gente poder fazer o nosso carregamento Graças de Deus Daqui a pouquinho Pra mexer o caixote Pra mexer o caixote Chegamos aí na... No pátio Aqui, ó Nossa carreta é essa daqui, ó É a final 80 E PBQ 3780 É a nossa Deixa eu passar do ladinho aqui, ó Passar do ladinho Encostar aqui Fazer logo ali o... O check-in de carga Depois eu faço um engate... Um engate direitinho Fazer logo o check-in ali Que daqui a pouco eu vou fazer... Deixa eu encostar aqui de baixo Tem aquela canaleta assim Acho que ela vir aqui Vai, vai, vai Aí Chegou, né? Marquei ali já a placa Agora é esperar O pátio Como vocês estão vendo aí O pátio tá de boa, né? Hoje Não tem muito caminhão Aquilo ali que tá subindo Já fez todo o processo, né? Pra entrada Agora é nossa vez Ai, rapaz O tal da gardura A gardura é danada A oncinha aqui Toda vez quando eu tava chegando de viagem Tava gastando Oito litros de água Vou fechar essa porta aqui Senão eu acabo esquecendo, viu? Eu sou meio esquecido com essas coisas A gente tem que fazer Tipo Dar uma olhada No baú Deixa eu fechar essa porta aqui Que eu já volto Peraí Tudo pro gordo é ruim Aí junta a gordura com a veia isso Junta a gordura com a veia isso Isso dá certo, viu? Vou fechar as portas de trás ali Você tá doido Muito bonito Tá bom? Tá bom Tá bom Tente pra lá Carregamento é sempre uma novidade Nunca é o mesmo Já viu? O problema vai carregar Provavelmente Provavelmente Seja Natal Rio Grande do Norte Não fala onde é não Aí Tá ruim de carga aqui, cara Não sei pra vocês irem pro lado de vocês Tá complicado aqui Olha aí A gente tá fechando literalmente a porta vazia Literalmente Esse cana bonito ali Vou mostrar pra vocês Top da galáxia Ai Lá vai esse caminhão, né Precisando É, arrumou o vidro também Vim ao Vinícius Eu deixei o suporte do vidro ali Do É do vidro, né É do vidro, né Do Suporte Aquela Tá ligado a minha luz Deixa eu ir lá desligar Suporte do vidro ali Tinha dado problema Ligar essas mangueiras Dá um Entalento Na mangueira também Tirar aqui Tá no zero, né Nossa, tá calor aqui em Brasília Nossa, tá calor aqui em Brasília, viu O que acontece Mas Como é que faz, né Se as vezes a pessoa não tem condições ali de estar em um local melhor Aqui em Brasília A gente tem um privilégio Que é meio plano, né Não tem Certas Edificações Igual tem em Belo Horizonte Em muitos lugares ali Minas Gerais Em outros lugares ali É No Recife Na Bahia Mas Você não pode falar nada De uma cidade de 500 anos Ou uma cidade de Brasília Que Pouco mais de 50 anos, né Então é Um pouco complicado Já temos o pôr do sol aqui Que já é Quando chove Já é um pouco complicado É que minha mãe mora lá Então já não é tão fácil É isso, gente Vamos carregar Os documentos estão lá Já marquei a placa Provavelmente já vou descer pra carregar Quero agradecer o garinho de vocês, né Nesses dias aí Tá bem Bem bacana aí A gente tá Conseguindo fazer O Mar já tá bastante É Contente, né Feliz assim Também Por fazer um trabalho Então você quer um reconhecimento Aí você vai vendo visualização Você tá vendo O pessoal comentando e tal Então fica bacana, né Então espero que vocês continuem aí E... Saúde Aí Pra gente Mostrar um pouco essa viagem Vai ser... Não vai ser... Vai ser um pouco diferente Que a gente vai passar Se nós formos pra Natal No vídeo em sequência Quando eu for carregar Pegar a nota Aí eu falo pra vocês Se realmente vai ser pra Natal, tá? Não é certo ainda Aí Se for realmente Ainda vamos ver a rota direitinho Que a gente vai traçar Certo? Pra gente... Fupi E simbora Contando um pouco pra vocês Do nosso dia a dia Beleza? Tchau, calma Quanto é um plano de motorista E essa viagem Vinícius não vem Mas É eu e Deus, né Deus e eu de novo aí Beleza? Vambora Vamos pra cima Valeu, gente Até O próximo destino Mas isso É em uma outra História Assim Deus não me permitir Fui Deus Valeu Já calma Que eu tenho um plano Vambora Vamos pra cima Tchau